Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia! Pessoal, olha que lindeza! Mais uma vez, o meu rei aqui, reinando no orquidário. Eu já fiz outro vídeo mostrando para vocês a outra haste que secou. Deixa eu ver cadê ela aqui. Aqui, ó. Aqui ao fundo, tá vendo? Essa aqui era uma haste, foi a primeira haste. Aqui, ó. Foi a primeira haste. Ele veio lindo, maravilhoso, secou, floresceu, ficou lindo. Aí veio a segunda haste. Olha que beleza! Tem flores abrindo ainda, flores por abrir, flores abrindo, flores já completamente aberta. Perfeito, não é? Gente, eu fico admirada, encantada com o tamanho e a beleza desse cataceto. Esse aqui é um João Estivale. Olha o tamanho da planta. Vou mostrar para vocês. Olha o tamanho do pseudobulbo. Vai lá em cima, olha as folhas. Tô cheio de semente de goiaba. Ele tá na semidroponia, como vocês sabem. Alguns dos meus catacetons eu cultivo assim, no PET, na semidroponia. Estão vendo? Tá vendo? Ele tá tão pesado, tão pesado tá aqui a planta. Os pseudobulbos, quando eles estão no PET, na semidroponia, eles desenvolvem, eles ficam bem gorridinhos. Olha o tamanho desse pseudobulbo, olha. Eles ficam bem gorridinhos, grandes. Tá tortinha aqui o PET, olha. Eu tento fazer ele vir para cá, ele não vem. Fica tortinha assim. Quando eu comprei ele, quando eu comprei que veio apenas um pseudobulbo, vou tentar mostrar para vocês aqui quando veio. Vamos ver se dá para ver. Olha, quando eu comprei, era apenas isso aqui, olha. Vocês estão vendo? Olha, era apenas isso aqui, olha. Só veio esse pseudobulbo aqui, pequenininho. Aí, ele desenvolveu esse aqui que tá aqui atrás. Aqui atrás tem um pseudobulbo. E aqui à frente, agora esse aqui. Este lindão aqui. Tá lindo, né? Perfeito. E com essa floração maravilhosa e espetacular de flores. Flores grandes, com uma cor maravilhosa, bem forte a cor. Tem essas pintinhas aqui, ó. Essas manchinhas aqui atrás. Depois abre com essa coloração perfeita que vocês estão vendo aqui. Perfeito, né? Agora, do outro lado aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado. Olha isso. Esse é um fibriato. Lindo também. Cheio de pintinhas, marrom, esverdeado. Essa veio só uma haste. Não veio duas hastes, só veio uma haste. Deixa eu mostrar para vocês aqui com muito cuidado, que eu tenho medo de arrancar. Medo de tirar e estragar. Olha isso. Tem um cheirinho gostoso, um perfume maravilhoso também. Esses aqui estão nos tronquinhos. Tá vendo que ele tá num tronco? Lá ao fundo, bem aqui, ó. Olha as raizinhas subindo. Eles estão aqui. Esses estão nos troncos. Esse aqui é um macrocarpo, que já floresceu este ano. E agora veio outra haste floral. Os pseudobubus dele também é bem gordos. Grandinhos também. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Essas lindezas de cataceto. Reinando aqui. Quando abrir outras hastes, eu vou mostrar para vocês. Para vocês poderem ver essas belezuras. Então, vocês aí escolhem o cultivo de vocês. Tá? Alguns dos meus estão em vazinhos. Estão vendo como esse tá em vazinho. Esses em troncos. Vários em troncos. E desse lado, os que estão na semi-hidroponia. Lindos, lindos, não é? Perfeitos. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Que gostem do vídeo. De ver essas belezuras. Os presentes de Deus. Não deixem de curtir os vídeos. Curtem os vídeos. É muito importante vocês curtirem os vídeos. Tá bom? Coloca o joinha lá de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Que você será muito bem-vindo aqui. Aqui é nossa casa. É o nosso canal. Vocês que já são inscritos. Eu agradeço. De coração. Muito obrigada. E vamos, cada vez mais, poder crescer. E aumentar o nosso canal. Podem deixar aí o cultivo de vocês. A opinião de vocês sobre esse cultivo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.